Cama, Davi. É, o seu porfim aí. Coloca. Coloca. Mamãe ajuda, mamãe ajuda. Aí, bota. Yeah! Colocou? Yeah! Quer mais? Fala mais. Fala mais, meu pai. Mais? Mais? Irmão. Assim? Bota, bota, bota. 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 Ajuda, mamãe. E ajuda? Sim. Ajuda? Sim. É? Assim? Assim, ó. Bota. Bota. Ui! Agora não. Bota. Esse aqui tá rasgado, tá vendo? Yeah! Yeah! Eu vou ajudar. Assim não vai, não. É isso. É, vamos botar zero agora. Seis. É. Assim, ó. Vai. Yeah! Ah, ei! Ih, um pouquinho do seu barrigo. Yeah! Yeah! Aí, acabou, né? Que isso? Aí, acabou. Que isso? Nossa, nossa. Nossa, nossa. Tem muito aí? Não, 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 não. Não, não, não. É assim? Esse é um minitão. Esse é um minitão. Não, ele não quer... Não. Ok. Ele só pega o vinte. Ele só pega o vinte, meu amor. Oh! Conseguiu, vou fazer uma volta. Mas eu sou bobo não, paizinho. Davi, não é mesmo que eu não disse. Davi, tá... É, vai ter que lavar essa mão só com detergente, viu? Esse? Dá um copo, paiz de bote. Você vai colocar esse aí? Vai, ajuda, mamãe. Ajuda, mamãe, a colocar. Ajuda, mamãe. Ajuda, mamãe. O problema depois que você colocar não sai mais, não, né? É, eu também. Já tá empurrando, hein? Tá bom, já. Tá bom. Olha aí, ó. Agora chega. A mãe vai pegar prata. Tá bom, já. Coloca prata agora. Mamãe vai pegar a moeda. Aí, pessoal, porquinha da via. A última vez que a gente guardou, juntou aqui pra... Olha, que pesada, velho. A última vez que a gente juntou... Quanto a gente juntou dele, meu irmão? Quatro... Trezentos e noventa dólares. Trezentos e noventa dólares foi a última vez que a gente colocou. E ele tá pedindo, nem coloca. É, yes. Olha, pera. Aê, meu porquinho. Pega ele, levanta ele. É, yes. Tá pensando. Ele tá até tombando, Davi, ó. Tá bem arregudinho, ó. O porco do Davi. Uau. Olha, 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 olha. Oi, olha. Olha, olha. Coloca aqui, Davi, o dinheiro. O dinheiro você põe aqui, ó. Olha. O dinheiro você põe aqui. Olha. E as moedas você põe aqui. Tem muitas. As moedas você põe aqui. Uau. Separar, né? Uau, Davi, olha. Moeda aqui. Olha, Davi. Olha. Dinheiro aqui. Dinheiro aqui. Olha o que deu ele aqui. Que dá duas pratas, ó. Estampando. Uau. Olha, Davi. Que monte de moeda. Vamos contar o dinheiro do Davi. Olha, Davi. Não põe na boca, não. Olha. 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 Que monte que você tem. Aqui tem cinco. A última vez deu 390, pessoal. Uau. Essa semana a gente vai depositar esse dinheiro dele. Esse dinheiro vai para a conta poupança do Davi. Isso é o dinheiro que sobra de troco da mamãe santo, sobra de troco do papai santo. Aí eu vou trazendo para casa, coloco no bolso e vou trazendo, entendeu? Aí depois a gente vai somando. Vamos ver quanto que tem. Aqui já tem... Olha, Davi. E aí, tá difícil. Um, dois... Ó, 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 ó. Não, não. O canal. O canal. O canal. Esperar sair tudo. A gente tá gravando aí. Vinte e cinco. Aí, pessoal. Aqui é vinte e cinco centavos. Aqui é um centavo. Aqui é dez centavos. Tá vendo? Tenho seis. Aqui é cinco centavos. Aqui, ó. Uau. Uau. Dez. Um. Vinte e cinco. E cinco. Uau. Aqui a gente tem um filho como fora também, tá vendo? É da vida. Trabalho muito certo, hein? Que monte. Tem muita. Tem com moeda. Olha aqui. Uau. Essa aqui é de um dólar, pessoal. De um dólar. Uau. Uau. Mais? Mais. Na boca, não. Depois você falou. Uau. Deixa eu ir pra cá, pra nós ver. Uau. Olha, essa aqui também, ó. Uau. Essa aqui é de um dólar, tá vendo? Um dólar. Um dólar. Essa aqui é de um dólar. É, Davi, tá difícil sair forte se eu, viu? Uau. Olha, essa aqui. Essa aqui também é de um dólar canadense. Um dólar canadense. Davi, tá até maior do que é canadense aqui. O tio Patinhas. E essa aqui? E essa aqui? Uau. Olha o tamanho dessa daqui, hein? Um dólar. Vem cá. Vem cá, tem mais, ó. Não, essa daqui é half dollar. Half dollar. Olha. Davi, tô jogando o carro. Vem cá. O Davi é o tio Patinhas. O tio Patinhas, né, Davi? Rapaz, vão separar aqui de 25. Vão separar as de papel. Papéis. Nota. Davi, isso não é pista, não, Davi. E vamos pra fora, não. Topa aí. Cinco. Cinco. Dois. Cinco. Vinte. Um. Um. Dois. Dois, ó. Dois. Vamos ver quanto tem, pessoal. Vamos ver se vocês adivinham. É o tamanho dessa moeda. Em relação a gente. Tem mais ou no carro? Tem mais no carro lá ainda. Você tem que pegar depois. Acabou, Davi. Tirou todo o dinheiro? Ok, conta pra gente aqui o dinheiro, meu irmão. Isso aqui é tudo um troco, pessoal. Que a gente vai jogando, entendeu? Vai colocando no porcinho dele. E esse dinheiro vai pra poupança dele. Né, Davi? Você vai contar a moeda? Conta o dinheiro que eu conto a moeda. Olha, Davi, você tá jogando no porcinho. Iá. Aí, pessoal, a mamãe Santos vai contar o dinheiro. Quanto que deu tudo aí, mamãe? Quanto que ele conta? Cinquenta e sete. Quanto? Cinquenta e sete. Olha, tem cinquenta e sete dólares em... E novas em... E agora... Agora vamos contar agora... A moeda. Então, pessoal, a gente separou aqui... Dez em dez os pacotinhos, né? De sanduíche. O dinheirinho do Davi tá no sanduíche. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. É, tem cinco pacotinhos. Cada pacotinho tem dez. E aqui tem... Cinquenta e sete? Cinquenta e sete. Então, o Davi tem cento e sete dólares. Pra depositar na minha conta. O Davi tá pegando o pacotinho dele. Agora a gente vai começar do zero, né, Davi? Ele já colocou umas moedas aqui já pra chamar ele, né? Olha, vamos colocar um dólar aqui pra chamar, Davi. Chamar as outras. Aí a gente começa do zero, né? Ok. Ah, que dá a mamãe lá pra guardar? Aê. Ok, agora esses aqui a gente vai no banco depositar esse aqui. É, pra mamãe guardar, meu filho. Mamãe guarda pra ser. Tem quanto tempo, meu amor, que a gente fez o outro? Três meses, mais ou menos. Então, mais ou menos uns três meses, pessoal. Juntando aí, aos pouquinhos, depois do trabalho, entendeu? Aí, uma ideia aí pra vocês fazerem também, entendeu? O Davi tem cento e seis dólares agora. Que eu deixei um dólar aí no cofrinho dele pra chamar mais. Então, é o dinheirinho dele aí que vai ir pra poupança dele. Valeu? Então, fiquem com Deus, família Santos, sempre. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.